Olá, Umbanda! Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs! Todo mundo bem? Eu espero, como sempre, que sim! Meu nome é Renato Tchallian e sejam bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda, de novo aqui nesse cenário que a gente está tentando montar para trazer sempre o melhor para você, seja em conteúdo, seja de uma forma leve para que você consiga assistir, que seja agradável visualmente também, tirando, claro, a cara do apresentador que não é lá essas coisas, não é mesmo? Mas, enfim, quem já conhece a dinâmica do programa sabe que a gente pega um assunto, discorre sobre ele livremente e, enfim, tenta trazer o máximo de informação para todos aqueles que nos assistem. Hoje eu vou abordar um tema um pouco complicado e ainda muito mal entendido dentre os umbandistas, tá? Eu vou falar sobre o animismo. O animismo é um tema sério, é um tema que deve ser entendido, e que não é nenhum crime, nenhum pecado, até porque todos nós temos, de alguma forma, alguma manifestação que seja anímica. Eu não vou falar aqui de mistificação, são coisas diferentes. Mistificação é crime, na minha opinião, pois você está todo o tempo fingindo, tá? Não existe nada de real ali no que acontece. No animismo, não. O que é o animismo? O animismo é você tornar algo, tornar real algo que não existe, algo que não é daquela forma. É uma forma inconsciente de você manifestar alguma coisa que não é real. Eu vou dar alguns exemplos, eu vou falar do animismo e depois eu vou falar de animismo numa manifestação mediúnica legítima e eu já explico a diferença. O animismo, quando que ele afeta na incorporação do médium? Quando que ele entra em funcionamento, digamos assim? Veja bem, o animismo é quando você vai passar com uma entidade incorporada em um médium e a entidade, de repente, aquele caboclo, fala para você usar, na tua dor nas costas, um implasto sabiá. Manda você passar gelol, manda você tomar neosaldina. A entidade não conhece isso, não é do meio da entidade. Nós conhecemos a entidade, não. Não é dessa forma que ela trabalha. Nesse momento, ou a entidade não passou alguma coisa para ajudar aquele irmão, ou passou e o médium não entendeu, e o médium resolveu dar uma floreada para não ficar feio, para achar que ele não sabe daquele assunto. A entidade também perguntando que horas são, a entidade não pergunta, a entidade pode, no máximo, pedir, me avisa quando estiver chegando a hora de encerrar, ou alguma coisa desse tipo. Agora, perguntar que horas são? Já deu nove e meia aí, por favor. Daqui a pouco vai de relógio a entidade, ainda consagra o relógio. Quer ver uma outra situação anímica? A entidade que manda recado. Então, às vezes, você está com algum desentendimento material, com algum irmão seu, por exemplo, dando um exemplo, e aí teu caboclo chega, e aí teu caboclo chama a pessoa, e descarrega, mas nossa senhora, dá uma aula de moral para aquele irmão. Entende? A entidade não é moleque de recado. A entidade não está, ela não vem lá de Aruanda para transmitir um recado teu, para dar uma bronca num irmão da casa que você teve algum atrito, algum desentendimento. Não é para isso que a entidade vem, não é dessa forma que a entidade trabalha. Perfeito? Então, essas são algumas formas de animismo. de animismo mesmo. Agora, existe, de fato, o animismo em uma manifestação mediúnica legítima. E como é que eu estou, como é que eu quero, o que eu quero dizer com isso? Imagina a seguinte forma, você é um médium de uma casa, você acabou de entrar numa corrente mediúnica, está desenvolvendo, e começa a incorporar. E você percebe que naquela casa, todos os caboclos, quando chegam, batem a mão no peito, por exemplo. E o teu caboclo não. Aí você, no teu inconsciente, acha que, como o teu caboclo não bate no peito, por exemplo, você está menos incorporado do que os demais. Então, você inconscientemente acha que precisa também a tua entidade bater a mão no peito para mostrar que está incorporada. Um preto velho que chega, às vezes, tremendo, que precisa logo sentar, e o teu não. E aí você acha que, então, você não está incorporado. Ou mesmo, o teu dirigente, às vezes, que não tem tanto conhecimento de estudo, tem de vivência, e todo respeito a ele. Mas ele mesmo vem para você e fala, porque a tua entidade não faz igual as demais, ele vem para a tua entidade e fala, olha, eu preciso que você firme a cabeça do teu médium, eu preciso que você esteja mais presente, porque você não está chegando como deve chegar. Percebe? Cada entidade tem o seu mistério, tem a sua forma de trabalhar. Cada entidade sabe como agir. Então, não é porque a tua entidade chega batendo a mão no peito, ou a tua entidade chega abradando, ou ela fica de alguma forma com a mão, alguma coisa nesse sentido, que a outra deve ficar também. Cada entidade com a sua particularidade, com o seu mistério. Você pode ver, tem muitas vezes festa de orixás, onde existem a manifestação dos caboclos, você vai ver, é muito normal que em cada casa você perceba trejeitos diferentes, formas diferentes de manifestação, normalmente sempre indo da mesma forma como o dirigente faz. Então, se o caboclo do dirigente chega e fica na ponta do pé, a grande maioria dos médiums também faz isso. É necessário? Não é. Cada caboclo tem o seu mistério. E se você perguntar para aquele médium por que a entidade dele faz isso, ele não vai saber te responder. o dirigente provavelmente vai. Ele muito provavelmente vai saber te falar que é por conta do mistério, que é assim, que é assado, o que envolve a linha, a forma de trabalho. Os demais não. Então, meu irmão, isso é uma forma anímica e uma manifestação legítima. A entidade está lá. Está lá trabalhando, só que ela, o médium é envolvido subconscientemente, 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 inconscientemente, com relação à forma de ser, de trabalhar, de agir. Então, meu irmão, minha irmã, você que está iniciando agora e tem muita preocupação, muito medo com relação à mistificação, ao animismo, é muito difícil separar o fenômeno anímico do fenômeno mediúnico, porque é muito parelho saber quando a entidade agindo 100% ou quando tem alguma influência do médium. Não é problema nenhum se tiver, desde que vá ao encontro do que a entidade pratica. Se não, tem que ser repensado. Então, para a gente concluir esse tema, o animismo, se uma entidade te receitar uma Neosaldina, um Gelol, um Implasto Sabriá, pensa um pouquinho. Se a entidade te chamar para dar um recado, para para pensar. Esse médium é bom fazer uma reflexão da vida dele. Agora, se você, médium de Umbanda, percebe que nas suas manifestações mediúnicas, você acaba fazendo muito semelhante ou idêntico a outros médiums porque você achou bonito aquele caboclo que chega daquele jeito, aquele preto velho que age daquela forma. Se você achou isso bonito e coincidentemente a sua entidade faz igual, também cabe a reflexão para você. Cada entidade tem a sua forma de agir. Cada entidade tem o seu mistério e a sua forma de conduzir o trabalho. desta forma, entre em oração, pede para a sua entidade te orientar, tomar conta de você, te deixar pronto para o trabalho da forma como ela quiser. Peça isso para ela. Olha, meu pai, minha mãe, me entrego para o trabalho como o senhor achar que deve trabalhar, que nunca seja eu agindo, que seja sempre o senhor ou a senhora tomando conta. e não importa se teu caboclo brada ou não, se ele bate no peito ou não, não importa se você acha que do outro é mais bonito e o seu não, você não sabe, você está ali com o olho fechado incorporando, você não sabe como é quem está de fora te olhando. Então, o animismo numa manifestação legítima é muito fácil de corrigir, basta você se entregar. Se você ficar facinho, a tua entidade vai chegar do jeito que ela quiser, não do jeito como você quer que ela chegue. Eu acho que sobre animismo é mais ou menos isso. Queria pedir a opinião de vocês, o que vocês entendem sobre isso. Caso vocês queiram, eu gravo um vídeo sobre mistificação e animismo. Posso ir mais a fundo no animismo, que é um termo científico, dá para a gente discorrer muito sobre isso, mas o animismo no nosso dia a dia de terreiro é isso. é desta forma que acontece. Então, tenha muito cuidado, analise. Ah, quer ver um animismo incrível que tem? Exu, incorporação de Exu e Pombagira. Exu chega rosnando, bravejando, falando uma coisa, Pombagira chega gargalhando, Exu chega gargalhando. Pô, todo Exu tem que agir dessa forma, tem que chegar desse jeito. Se não for assim, então está menos incorporado do que o outro. Percebe as diferenças? cabe a nós essa reflexão. Tá, meus irmãos? Então, dito isso, quero fazer um pedido a todos vocês, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem os vídeos, deixem nos comentários de vocês a opinião, o que vocês imaginam sobre o animismo, sobre a mistificação. também vai estar lá na descrição do vídeo, link para o terreiro que a gente frequenta, nossa página no Facebook, nosso Instagram, nosso e-mail, também vai estar lá, e aí, não é um pedido, é um convite a vocês conhecerem a plataforma www.psu.ead, está no ar lá um curso do meu irmão Beto, Angeli, um curso de umbanda em casa que está incrível, se permita conhecer, se permita aprender um pouco mais sobre como fazer umbanda em casa sem incorporar, mas nem por isso você pode, você não precisa sentir a energia, a vibração das suas entidades, dos orixás, então, dá uma olhadinha lá, se te interessar, vê o conteúdo programático, se te interessar, faz esse investimento, é muito pequeno, o retorno é maravilhoso, perto do investimento que você vai ter. Está ok, meus irmãos? Então, está aqui até agora, meu, muito obrigado, eu não tenho palavras para expressar a gratidão para todo mundo que nos assiste aí, hoje eu estou de camiseta do Superman, até porque, não é porque eu sou umbandista que eu não posso ser nerd, sou e sou com orgulho, tenho meus bonecos, jogo meu videogame, adoro, então, está aqui até agora, meu, muito obrigado a você, continua acompanhando, é muito importante para a gente, está ok? Meu Saravá, meu Axé, um grande abraço a todos.